Boa noite, senhora presidente, boa noite aqui, nobres colegas vereadores, todos presentes, todos nos acompanhando pela Serra Dourada FM, pela Capivaria FM. Eu quero desde já desejar uma boa noite a todos, que todos estejam na Santa Paz de Deus. Também quero mandar um abraço aos quatro cantos do nosso município, que está nos acompanhando, acompanhando os trabalhos dessa casa. É de grande importância quando você liga seu rádio ou você pega seu telefone para acompanhar. Assim, fica sabendo dos acontecimentos, dos trabalhos do nosso município. E isso é de grande importância. Mas aqui eu quero me solidarizar com... quase não saí. Com a esposa do colega Sandro, sabemos que há momentos difíceis na vida da gente. E um dos momentos mais difíceis que passamos é quando perdemos um ente querido. É momento difícil, mas só Deus para confortar o coração de cada um dos familiares. Também aqui gostaria de parabenizar a doutora Tamiles, na qual completou idade nova ontem. E quero aqui parabenizar a doutora Tamiles por mais uma data importante na vida dela. E que Deus possa lhe abençoar a cada dia a mais. Também entramos agora no mês de agosto, agosto lilás, no combate à violência contra a mulher. E é importante que alguém que veja, presencie, ou mesmo a pessoa que está passando por esses abusos, violência, às mulheres, que denunciem, para que não fiquem impune. Mulher merece respeito e não merece ser maltratada. Então, fica aí o apelo do vereador e que todos que presenciem algum tipo de abuso à mulher que faça a denúncia. O senhor me concede uma parte? Sim. Obrigado. Colega Alisson, respondendo o que o senhor falou comigo. Primeiramente, começar. Quem entrou sem instrução do profissional foi o senhor. O senhor está no seu quarto mandato. O senhor fala aqui de passar manteiga e vaselina. Então, desde lá, o senhor vem passando manteiga e vaselina em tudo que está faltando em nossa cidade. Primeiramente, moro na rua 2 de julho, desde que nasci. Tenho 27 anos hoje. Nasci e me criei naquela rua. Vejo que nunca teve saneamento básico no distrito de Nova Cruz. Na sede de Macajuba, a embasa começou, se eu não me engano, em 2018. O senhor já era variador. Eu estou no primeiro mandato. Pode ter certeza que eu estou cobrando. Ou o senhor acha que eu passo todo dia pelo esgoto, eu gosto de pisar naquele esgoto. Seu colega, eu sempre estou cobrando do meu prefeito. Pode ter certeza. Fiscalize mais e procure saber se realmente o vereador Sandrinho não luta pelaquela rua. Falar de esgoto é fácil. Não é culpa minha do vereador Sandrinho porque tem esgoto na rua, não. Tem dois anos e meio que eu estou vereador. O esgoto está há mais anos. Então, em vez de estar passando vaselina e manteiga, eu vou buscar o problema. Já sentei com o gestor Luciano, no qual ele já assinou o termo de compromisso com a embasa para levar o saneamento básico para Nova Cruz. O senhor não sabe disso porque ele pesquisou, porque ele fiscalizou. Mas o vereador Sandrinho aqui, quando aquela rua estiver pronta, eu vou chegar nessa própria sessão e dizer que eu estou com o dever cumprido. E pode ter certeza que antes do saneamento básico chegar, a gente já está correndo atrás de melhorias para aquela rua. E daqui a um dia eu vou gravar um vídeo bem bom que eu gosto de gravar e mostrar para o senhor. Pode ter certeza que o vereador Sandrinho não passa manteiga e nem vaselina e corre atrás do erro e de tentar consertar. Mas o senhor próprio sabe que o vereador é legislador e não executor. E pode ter certeza, vereador, que o vereador Sandrinho cobra e sempre está junto de correr atrás de melhorias para o nosso povo. Muito obrigado. Só continuando aqui, para dar continuidade à minha fala, colega Sandrinho, eu até quero aqui adoçar as suas palavras, na qual cobrar de nós vereadores, na qual temos o primeiro mandato, é muito fácil. Mas o que me chama a atenção e até me espanta, vereadores aí que estão há 20 anos na política, será que a preocupação é só agora? Será que a preocupação do esgoto, eu tenho certeza, eu ando ali em Nova Cruz e o problema do esgoto não é da agora. Ali, a rua do colega Isaac, não é da agora. Agora, não é por isso que o prefeito deve deixar de fazer. Mas eu acho que os colegas vêm com o problema do município e às vezes quer até questionar a nós vereadores, certo? A responsabilidade em cima de nós vereadores. Isso não é da nossa responsabilidade, da execução. Mas é o que me chama também a atenção aqui, a fala dos colegas. Chega até a ser engraçado aqui, na qual até a plateia aqui rir, se diverte aqui. Mas eu quero pedir aos colegas aqui, que vamos entrar aqui nessa casa mais séria, tratar de coisas mais sérias, para não estar aqui perdendo o nosso tempo, em estar falando várias coisas, só mesmo para fazer o povo rir. Então, vamos tratar, política é coisa séria. Vamos tratar dos assuntos sérios, sem demagogia e sempre falar a verdade. Uma das coisas que meu pai e minha mãe me ensinou, sempre falar a verdade em qualquer circunstância. E o vereador Paulo irá falar a verdade sempre. Não irá distorcer os acontecimentos do município ou que seja qualquer um assunto. Os colegas chegam aqui, dizem que o município está um absurdo, está abandonado, está isso, está aquilo. O colega Adenô aqui há pouco citou da festa que a maracutaia, que só é chegar, chegar lá, botar uma banda e me dar o meu e pegar. Colega Adenô, o senhor tem muita experiência, porque 40 anos de política não é 40 dias. E eu sei que o senhor sabe de muita coisa boa e ruim também dentro da política. Mas, pelo que o senhor diz aqui, que é muito fácil fazer maracutaia. Talvez o colega já tenha presenciado várias maracutaia. Por isso que diz que é fácil. Outra coisa, os colegas só chegam aqui e dizem, vou trazer uma pulmonha, vou trazer uma pulmonha. Essa pulmonha não chega. É de obrigação de nós trazer, sim, fiscalizar. É de obrigação de nós vereadores denunciar. Mas vamos fazer a denúncia com coerência. Não adianta trazermos aqui uma denúncia na qual o Ministério Público não acata essa denúncia. É perca de tempo, estamos perdendo tempo. Enquanto o nosso município tem outras coisas para nós vereadores nos preocupar. Buscar projetos diferentes, buscar melhorias para o povo, trazer, discutir aqui nessa casa. Não vamos chegar aqui nessa casa e ficar o tempo todo fazendo graça para que o povo venha a rir nessa casa. E aqui eu quero lançar um desafio. Se falou tanto em fome nessa noite aqui, que a culpa é do prefeito, que o povo está passando fome, que é isso, é aquilo. Mas eu quero aqui lançar um desafio aos nove vereadores aqui. Quem é que está disposto a doar aqui uma parte do seu salário para fazer cesta básica para dar ao povo? Porque eu já faço o meu papel social de dar cesta básica. Quando eu percebo que a pessoa está necessitada, pode ter certeza que com o coração que eu tenho, eu não sou de me omitir e ver a pessoa necessitada e não ajudar. Mas eu lanço esse desafio aqui aos nove vereadores, já que todos se sensibilizam com a questão da fome. Não vamos deixar aqui só na responsabilidade da gestão, que eu sei que é o poder maior, é quem pode mais. Mas vamos também nos sensibilizar e não chegar aqui e ficar só falando, porque falar de boca é fácil, mas as ações é muito difícil. E quando a gente está na pele dos outros, a gente fala, mas a gente não quer estar na pele dos outros. Então, eu quero aqui dizer aos colegas que não vamos chegar nessa casa aqui e apresentar algo vazio. Vamos realmente trazer algo que interessa, falar a verdade, sempre falar a verdade para o povo de Macajuba. Então, nesse momento aqui também, para encerrar a minha fala, eu quero falar aqui um pouco em relação ao índice pessoal que foi tanto falado nessa noite aqui. Sabemos que o índice pessoal é 54. Mas por que chegou a 80%? Será que é porque o prefeito é irresponsável, como diz o colega? E há pouco tempo que me chamou a atenção da ação da gestão anterior dos pobres? Então, também foi para ajudar também o povo, colega. Eu não sei... Para concluir, nobre colega. Já irei concluir, senhora presidente. O que eu quero lhe dizer, senhora presidente, que eu não sei por que os colegas se incomodam, os colegas às vezes passam um minuto e ficam de boa. Mas quando o vereador Paulo está falando aqui, os colegas não querem deixar falar. Para concluir, nobre colega. Mas eu estou no meu direito e irei falar, vereador. Uma boa noite, que Deus possa nos abençoar.